Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor, És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram, João Batista nos mandou a ti para perguntar, És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos e muitas pessoas, e fez muitos cegos se recuperarem à vista. Então Jesus lhe respondeu, e te contara, João, o que vistes e ouvistes. Os cegos se recuperam à vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, ser mensageiro nem sempre chega à notícia da mesma forma como foi dito. Mas aqui nós vimos claramente aqueles que vai a pedido de João e depois a pedido de Jesus. essa unidade do Antigo Testamento e do Novo. A profecia que se conclui por aquele que prepara o caminho para o Senhor e o Senhor que vem mostrar o caminho daquilo que nós devemos viver e que nós devemos buscar que é o céu. João não afronta. João aponta. É o Cordeiro de Deus. Aquele que eu não sou digno nem desatar a correia de suas sandálias. O humilde é assim. Aponta para aquele que é maior. e não se sente menor. Se sente completo. Porque sabe que para aquele que aponta é o Salvador. Perceba que João faz todo um caminho e vai levando a todos que aproximam dele a se converter. Nós ouvimos os evangelhos atrás. virá virá João fala isso virá aquele que vos batizará no Espírito e no fogo. Essa purificação de um coração realmente entregue a Deus. Por isso então este encontro com o Senhor que eu e você já fizemos e muitas vezes não testemunhamos este encontro que já tivemos com Deus porque ainda continuamos errando continuamos falhando. Este encontro e é bonito nós percebemos para algo ser concreto é preciso de duas testemunhas. Duas testemunhas. porque ninguém evangeliza ninguém age na missão sozinho é preciso de mais uma pessoa porque às vezes pode ser que em meio às tribulações os desafios da missão você desanime então precisa de alguém para te dar o suporte para continuar a missão por isso então dois João aqui não está querendo afrontar o Senhor ele sabe ele tem conhecimento afinal de contas é primo e sabe a verdade e se nós recordarmos um pouquinho mais nós vemos quando Maria visita sua prima Isabel estremece esse encontro e é esse encontro que eu e você precisamos todos os dias levar aqueles que ainda não tiveram este encontro com Deus ele vem ele está chegando e o meu coração e o seu coração precisa estar pronto esta manjedoura do coração o padre tem dito reza em diante do presépio para que esta manjedoura que acolherá o menino Deus possa ser o seu coração possa ser a tua casa possa ser o seu trabalho possa ser aqueles que precisam experimentar a nossa fé não pode estar alicerçada pelos milagres que o Senhor realiza continua a realizar e continuará a realizar a minha fé em Cristo precisa estar alicerçada por aquilo que ele é Deus esta é a verdadeira fé então quando um milagre acontece na nossa casa amém mas se aquele milagre não acontecer também eu devo continuar a fé firme em Deus é triste quando em nós católicos acontece alguma dificuldade e a primeira dificuldade já jogamos para Deus Senhor tu não realizou daí já não participa mais da igreja já não serve mais não nós devemos permanecer com Deus por aquilo que ele é e quem é Deus quem é Cristo Cristo é o meu salvador deu a vida por mim deu a vida por ti a única religião verdadeira é a igreja católica o único salvador e Senhor que deu a vida por mim e por ti não estou aqui de menosprezando as outras religiões não mas quanto católicos eu preciso vos dizer a única verdadeira igreja é a igreja católica e eu e você precisamos darmos testemunho desta religião desta verdade para a minha vida e para a sua vida não se acovarde quando alguém chega e diz todas as religiões são iguais não nós acreditamos no mesmo Deus só um Deus e este Deus trino nós entendemos aquilo que nós precisamos testemunhar que este evangelho de hoje aqui que nós acabamos de ouvir de Lucas capítulo 7 versículo 19 a 23 retome em casa e possamos nós acreditarmos nisso a boa nova anunciada aos pobres sejamos boa nova para os necessitados e ainda no versículo 23 concluo com as palavras do Senhor é feliz e feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim não tem como acreditar nele tê-lo como centro de nossa vida não podemos nos acomodar precisamos também anunciar mas permanecer com ele João aponta ele nós devemos permanecer com ele anunciar ele ovário seja o nosso Senhor Jesus Senhor o nosso Senhor